E acaba de ser instaurada a CPI do MST. E vamos ver o que disse o Arthur Lira. Dá um play, sem pé de pano. Vamos ver aí. Então, pudemos ver aqui no vídeo, né, o Arthur Lira fazendo a leitura aí da CPI do MST. No fundo, a Carla Zambelli, bastante feliz. E o deputado Zucco comentou, urgente, acaba de ser instaurada a CPI do MST. Vamos pra cima pra investigar quem financia e incentiva esses atos aí, disse aqui o deputado Zucco. E já é notícia também em todos os portais, né. O Gazeta do Povo noticiou, Lira determina a criação de CPI do MST e outras duas comissões. Saiu na Veja, saiu na Folha e tá em todo lugar pé de pano. Tomara que não acabe em pizza. Boa análise, pé de pano. Tomara que não acabe em pizza. Qualquer novidade, a gente traz aqui pra vocês. Comente e compartilhe à vontade, pra mais e mais pessoas ficarem sabendo que sim, foi ali colocada agora a CPI do MST. Muito obrigado.